Pronto, comecei a gravar Boa noite a todos Boa noite Hoje não vai ter live Mas vai ter um videozinho de agradecimento Minha pequeninha ta aqui Ela faz live de Minecraft Roblox também né Você gosta? E agora E logo vai ter também dela Um detalhe Undertale Guys Undertale Guys Muito bom Essa é a Julinha Nossa Jujuba Minigamer E agradeço A gente fez A gente ta com 162 seguidores Até eu estou surpreso Ela se surpreendeu também Voltou de viagem domingo agora Se surpreendeu com esse boom digamos assim Não é um canal de assim É simplesmente jogatina A gente joga coisa assim Não é nada assim Incrível É uma coisa comum Do dia a dia A gente brinca uma diversão Passa tempo assim Mas agradeço a todos O Twitch TV Liberou o afiliado pra mim Já me cadastrei Já ta liberado Já somos afiliados do Twitch TV Confesso pra vocês Confesso pra vocês Que não sei tanto assim As vantagens Mas Eu sei que vai ser melhor Pra todo mundo E espero que assim melhore Novamente obrigado a todos Desculpa por não ter live hoje Vamos ter mais lives Vamos fazer mais lives Principalmente de Ragnarok Que é o jogo que eu mais gosto De jogo Minha pequenininha dos joguinhos dela Espero que vocês É Participem Também né Pode até ser no gosto de vocês Mas Espero que participem E Agradeço novamente Uma ótima noite a todos E tamo ai Tchau Jujubas Fala Jujubinha Jujuba Minigamer E o tio Junil Ou o tio Julio Cef Prefiro o Julio Cef Te amo viu Boa noite a todos Abraços Tchau Opa Quase